E hoje é dia de balanço, polícia e você aqui no Top Notícias. E eu recebo aqui no estúdio o Sargento Celino do 52º Batalhão de Polícia Militar. Tudo bem, Sargento? Tudo bem, Aline. Como vai? Tudo jóia. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço, na verdade. Sargento, fala pra gente sobre uma grande apreensão de drogas, na verdade, crack, lá em Itabirito. Correto, Aline. Essa ocorrência aconteceu na semana passada, no dia 19. Logo pela manhã, por volta de 9 horas. Nós recebemos uma informação através do 190, que lá no bairro Padradelmo, ali na rua Tombadouro, quem conhece ali, em Ligo, os dois bairros, Padradelmo e bairro Tombadouro, havia um local com intenso trafo de drogas. E que dois autores, dois suspeitos, apontados, inclusive com nomes, estavam em duas motocicletas. Montamos, então, uma operação cerco-bloqueio com a finalidade de chegar e fazer o cercamento deles. Infelizmente, com a chegada das guarnições, eles fugiram, inclusive levando risco à vida das pessoas dos bairros vizinhos ali numa tentativa de fuga da polícia militar, na qual eles faziam direção perigosa na tentativa da fuga, e com sucesso, infelizmente. Então, nessa tentativa de fuga, um deles, que estava desembarcado da motocicleta ao chegar das viaturas, ele deixou para trás uma sacola. E nessa sacola havia essas 1.032 pedras de craque, que foram, nós podemos ver aqui, apreendidas, prontas para a venda, naquele momento da negociação. Os dois autores são, quanto mais desse crime lá na cidade, nesse bairro, Padradiano, caso alguém, algum morador, saiba da localização do paradeiro, pode ligar o 190, o disco de denúncia 181, que é totalmente sigiloso e seguro, para que a gente consiga chegar até eles. Sargento, e suspeitos de tráfico de drogas foram presos a Quinta, em Ouro Preto e Mariana? Isso mesmo, Aline. Na verdade, essa ocorrência, ela teve início na cidade de Ouro Preto, na última quarta-feira, dia 20, logo pela manhã também, por volta de 11 horas, e terminou na cidade de Mariana. Ocorre que, em Ouro Preto, nós recebemos uma informação de que esses dois autores, quanto mais de tráfico de drogas, lá no bairro Santa Cruz, na Rua Mangabeiros, eles receberiam uma certa quantidade de droga. Montamos uma operação com a finalidade de verificar a denúncia, tendo em vista os grandes elos de realidade com a denúncia. Ao chegar nesse lote, com uma área descampada, eles perceberam a presença policial e conseguiram fugir. Um deles, inclusive, até tem envolvimento em outros crimes, como de homicídio, aqui na cidade de Ouro Preto. Eles conseguiram fugir e ficaram para trás de uma mochila com uma e meia barra de droga, de maconha, que a gente pode ver aqui. Eles conseguiram fugir, nós fizemos uma apreensão. Ocorre que o nosso serviço de inteligência, tanto aqui de Ouro Preto, quanto lá da cidade de Mariana, com o startup da operação, monitorou os possíveis pontos onde eles poderiam estar. E, através de diversas informações logradas, através de diligências, eles foram localizados, homisiados, ou seja, escondidos no bairro Invasão, morada do Sol, lá em Mariana, numa construção que pertence a um deles. E, nesse local, foram encontrados outras barras de maconha, os celulares, a quantidade de dinheiro vasta e oferido com o tráfico de drogas. Um deles, inclusive, assumindo a propriedade do material. Então, eles foram presos e levados para a delegacia e da Polícia Civil de Plantão, aqui em Ouro Preto, onde se iniciou os fatos, para a persecução criminal acontecer e eles ficarem presos e a sociedade mais segura. Sargento, voltando a Itabirito, um revólver foi apreendido na cidade, né? Isso mesmo. Essa ocorrência, se não me engano, foi no dia 24 de janeiro agora, no domingo, no período da tarde. Ocorre que foi no mesmo local da ocorrência que eu repassei, primeiramente aqui, lá no bairro Padrademo, com a rua Tombadouro. Um local, infelizmente, com uma certa movimentação de tráfico de drogas. Dessa vez, a viatura não recebeu nenhum chamado. Foi de espontaneidade, durante o patrulhamento, o cidadão se comportou de maneira suspeita. Ao perceber a presença policial, ele fugiu. Nessa fuga desesperada da correria, ele deixou para trás o revólver, cair durante a fuga. Esse revólver calibre .32 da marca Ínia foi apreendido e estava com três munições intactas. Ou seja, é menos uma arma de fogo que pode ofender o cidadão trabalhador que precisa de ter segurança para lá botar no dia a dia. Sargento, e aqui em Ouro Preto foi apreendido drogas, celulares e dinheiro? Isso mesmo. Essa ocorrência aconteceu na última segunda-feira, no período da tarde para a noite, quando uma denúncia diretamente dos policiais informou que no bairro São Francisco, mais conhecido aqui como Morro do Piolho, um traficante, na sua residência, fazia o tráfico de drogas. Ele foi abordado, próximo à residência, na porta praticamente, com ele nada de legal foi localizado. Entretanto, ele permitiu a entrada dos policiais militares e durante as buscas no quarto dele, dentro de um guarda-roupa, foi encontrado 67 pedras de craque prontas para a venda, 60 buchas de maconhas igualmente prontas para a venda. E se nós percebermos aqui, três frascos da substância conhecida como loló. Infelizmente, nós já tivemos óbitos de pessoas aqui que, segundo informações, utilizaram essa substância. Então, daí a importância da apreensão de todo esse material, desse cidadão ao dor de tráfico de drogas, é que o tráfico de drogas leva risco para a vida das pessoas. Tanto um risco para a saúde, quanto um risco para a sociedade como um todo, por causa do crime que é perpetrado depois que o crime do tráfico acontece. Então, ele foi preso e levado para a delegacia. Agora, uma situação que deve ter sido muito especial para vocês, que é uma menina que tinha o sonho de conhecer o 52º Batalhão. Como é que foi aí recebê-la? Aline, é muito gratificante. Eu acho que a palavra que nós, policiais militares, todo mundo que esteve com a Gabriele lá no batalhão na última quarta-feira, foi muito bacana. A Gabriele é uma adolescente aqui de Ouro Preto, moradora do bairro Antônio Dias, que, como diversas outras crianças, tem o desejo e admiração pela polícia militar e de ser policial militar. Então, naquele dia, a Gabriele estava fazendo aniversário. E o presente que ela pediu para a mãe era uma festa com o tema de polícia, de polícia militar. E queria que os policiais fossem até a casa dela ou no local da festa. Acontece que ela foi demolida desse pensamento pela mãe, devido ao período de pandemia ao qual nós vivemos, e evitar aglomeração. Só que ela escreveu uma cartinha que relatava o desejo de, no dia do aniversário, conhecer os policiais militares e a rotina, devido ao seu desejo e à sua vontade de ser uma policial militar um dia. A avó, muito comovida, parou uma viatura na rua, a viatura do Cabo Borges, inclusive, e perguntou como é que fazia. O Cabo Borges orientou a procurar a assessoria de comunicação, mas a avó foi diretamente ao sargento Jairo, lá do Tático Móvico, e mandou um abraço para ele, que conseguiu articular essa visita junto à assessoria de comunicação, comigo lá. Então, ela chegou lá numa extrema felicidade, alegre, com os olhos brilhando, a cada descoberta, a cada conhecimento novo que ela adquiria do trabalho da Polícia Militar e do serviço da Polícia Militar. Inclusive, a própria avó dela, a Elisabeth, falou que ver o policial na rua, na viatura, não sabe o tanto de coisa que tem por trás que é importante para a segurança chegar até os lares, na sociedade como um todo. Então, a gente fica muito feliz, desejo aí para a Gabriela um feliz aniversário, que ela consiga chegar ao seu objetivo, que é ser o policial militar. E nós estamos torcendo para que ela obtenha esse sucesso. Quem sabe um dia a gente trabalha lado a lado aqui em Ouro Preto junto com a Gabriela, né? Isso é importante, a comunidade perceber que a Polícia Militar ela é sempre parceira. Ela está sempre junto com a sociedade organizada, sociedade trabalhadora, digno e honesto para poder levar segurança e credibilidade junto ao nosso público. Muito legal mesmo, Sargento. Muito obrigada por sua presença aqui no Jornal Top Notícias e até a próxima terça. Aline, nós que agradecemos a oportunidade, mais uma vez, siga as redes sociais da Polícia Militar do 52º Batalhão, seja no Facebook, seja no site, no nosso Instagram, que é o 52BatalhãoPMG. tudo minúsculo, encontra a gente lá que tem mais informações. Ok.